O Presidente da República, José Maria Neves, felicitou este sábado as Forças Armadas por ocasião do seu 55º aniversário numa mensagem da Presidência. O Chefe do Estado destaca a forma como as Forças Armadas têm desempenhado a sua missão ao longo destes 55 anos. Reconhece, na citada nota, que além do cumprimento com dedicação, profissionalismo e espírito de missão, das tradicionais incumbências relacionadas com a defesa da independência, da soberania e da integridade territorial, as Forças Armadas têm-se revelado competentes e eficazes no cumprimento de outras missões. Enalteceu o papel das Forças Armadas na batalha contra a Covid-19 pelo seu elevado sentido de serviço público e de utilidade social num momento difícil para o país. Obrigado.